Beleza na Coreia do Sul, significa ter um rosto pequeno em formato de V, pálpebra dupla, sobrancelhas retas e simétricas, a pele bem clara e o corpo muito magro. Sem se contar que a pele não pode ter nenhuma marca de idade, tem que ser muito bem hidratada, sem acne, como se fosse uma pele de porcelana. Pra eles essa é a combinação perfeita pra uma aparência mais jovem e também um ar de inocência. Tá, mas de onde é que surgiu essa ideia? Quais as diferenças do padrão de beleza sul-coreano pro resto do mundo? E qual é o plano de dominação mundial da Coreia do Sul? Vamos responder essa e muitas outras perguntas aqui comigo, Breno Moreiru. Seu sommelier de tretas gringas de trotopeal, que só arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas porque elas fazem parte de um ecossistema de redes. Você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Quando eu falo de dominação sul-coreana, eu não tô brincando. Isso inclusive tem nome. Ha-Li-U. Se eu, lindo cristal youtuber do Brasil, estou falando do padrão de beleza lá da Coreia do Sul, é porque o coreano, ele não é inocente. O cão é muito articulado. A base de exportação da cultura coreana tem sete pilares. Música, séries, filmes, beleza, comida, jogos e turismo. E a semente pro aumento da popularidade da Coreia do Sul no mundo começou na China. E foi plantada lá nos anos 90. Ah, só dar um pés aqui porque se ao longo do vídeo eu falar Coreia apenas, ainda vou estar me referindo a Coreia do Sul, tá bom? É só porque ao invés de falar Coreia do Sul, às vezes é mais fácil sair Coreia, tá bem? A dominação sul-coreana parece até ser sutil, mas lembre-se que não deixa de ser uma dominação. Os coreanos, eles passaram a enxergar valor na indústria de mídia e entretenimento, observando como os Estados Unidos faziam isso. E mais interessante, quando eu digo indústria, é porque tem muito lucro por trás. E aí os investimentos nesse setor começaram lá nos anos 90. E a exportação da cultura lá na Coreia do Sul começou com países vizinhos. Exportando setes pra China, Japão, Singapura, Taiwan, Hong Kong e Vietnã. Esse fenômeno acabou ganhando o nome de Hallyu, que é traduzido literalmente como a onda sul-coreana. Isso só foi possível com a modernização do país e também a redução da censura. Até porque a Coreia do Sul estava em uma ditadura e saiu desse período, tendo uma reforma na democracia lá em 1987. Isso é importante saber porque antes da gente chegar no padrão de beleza coreano, é importante ver que esse padrão de beleza é sustentado justamente pelas personalidades da cultura sul-coreana. E essas personalidades começarão a ganhar notoriedade por causa do Hallyu. Sem se contar que isso não é só um esforço da indústria privada, não. O governo sul-coreano decidiu investir, inclusive, com direito a uma divisão no Ministério da Cultura, que é a divisão da indústria da cultura popular. Se entende que tem toda uma estrutura de marketing por trás? E a Coreia se tornou mestra em estudar principalmente o seu público-alvo. E os resultados estão mais que nítidos quando a gente vê os números que os grupos de K-pop conseguem entregar. E agora que a gente sabe o tanto que a Coreia é articulada, vamos falar sobre o padrão de beleza. É muito fácil a gente ver como a indústria de cosméticos sul-coreana cresceu, e não só na Coreia, mas também para o resto do mundo. E, consequentemente, a busca das pessoas por esses produtos. Só que todo esse cuidado lá na Coreia do Sul é bem antigo e foi se modernizando ao longo dos anos. As coreanas costumavam usar pouquíssima coisa no rosto, e o cabelo era preso em coque, e a maquiagem era feita com materiais naturais. E aí as coisas começaram a mudar justamente por causa do Japão. Isso porque lá na Coreia houve a ocupação japonesa de 1910 a 1945. Com isso, até as revistas coreanas foram proibidas de circular. Ou seja, as referências dos coreanos vinham do Japão. E as referências do Japão vinham principalmente do mundo ocidental. Caso você não saiba, a Hello Kitty, que é um personagem japonês, foi baseada em meninas britânicas e não necessariamente japonesas. Então vai se criando um ciclo de inspirações terrível, porque é um se inspirando no outro, que se inspira no outro, que se inspira no outro. Eis que começou a surgir uma combinação que foi virando uma moda, ou melhor, um padrão. Batom vermelho, máscara de cílios mais forte, cabelo curto, um estilo bob, bem batidinho assim na nuca. E esse padrão foi chamado de New Woman. 90% de chance que você já tem escutado alguém falar sobre o pó de arroz, que era um produto de maquiagem muito conhecido. E inclusive, ele já era conhecido na Coreia muito antes de chegar no Japão. Mas aí, lá por 1930, descobriram que esse produto tinha ingredientes tóxicos, e ele acabou perdendo popularidade. Inclusive, lá nos anos 50, é que surgiram as bases, para o que hoje a gente conhece como procedimentos e cirurgias plásticas. Esse desenvolvimento acabou facilitando para os coreanos, alcançarem algumas características que eram impostas como sinônimo de beleza. E o que era popular na época, continua sendo popular até hoje. Rosto em formato V, um nariz fino e arrebitado, um corpo magro, a pele muito clara, olhos grandes, sobrancelhas retas, e lábios nem muito finos, nem muito grossos. Pulando lá para 1990, a gente tem o surgimento do K-pop. Em 1996, a Vogue Coreia é inaugurada, e foi nos anos 2000, que o K-pop teve um boom de popularidade. E isso trouxe mais tendências e padrões a serem seguidos. O mais interessante, é que a estética masculina ganhou tanto espaço, quanto a estética feminina. E isso fez com que o mercado da beleza coreana, se tornasse o número 1, desbancando a França, que era a maior de todas nesse ramo da beleza. Esse alvoroso se tornou tão grande, que inclusive fez surgir um tipo específico de turismo, o turismo cosmético, com visitas para o distrito de Myeongdong. É aquele famoso, vamos na Coreia fazer umas comprinhas de cosmético. E aí a economia cresceu, é uma inovação surgindo por dia, ou várias delas. Mas e aí, o que vem junto de tudo isso? A busca incessante pela perfeição. Outra herança do passado de países asiáticos, é a tradição passada de mulheres mais velhas, para mulheres mais jovens. O cuidado excessivo com a pele, principalmente evitando a exposição ao sol. Se a gente for pensar, a exposição ao sol vai gerar uma pele bronzeada. Só que em países asiáticos, isso é associado a classes mais baixas. Já que as pessoas mais pobres, eram aquelas que trabalhavam em lavouras, e ficavam constantemente expostas ao sol. O pior de tudo, é que essa associação permanece forte, até os dias de hoje. Apesar de muitas mudanças econômicas no país. E isso fez e continua fazendo com que a busca pelo branqueamento se torne cada vez maior. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, inclusive tem relatórios falando sobre esse problema. Sem se contar as pesquisas realizadas com mulheres da China, Malásia, Filipinas e Coreia do Sul, que revelam como 40% dessas, afirmam usar regularmente algum produto para clarear a pele. De acordo com esse relatório da OMS, feito em 2019, o clareamento de pele é uma das indústrias com crescimento mais rápido em todo o mundo. Estima-se que, até 2024, o seu valor alcance R$ 31,2 bilhões, sendo o território asiático detentor da maior porcentagem desse segmento. E se a gente colocar o branqueamento, a indústria da maquiagem, frente a frente, a gente encontra um verdadeiro ciclo. Os coreanos buscam uma pele cada vez mais clara e isso gera uma falta de diversidade nos tons de maquiagem, ao mesmo tempo que os coreanos querem uma pele cada vez mais clara. Sim, isso tem um quê enorme de racismo. Sem se contar que esses produtos são bem nocivos à saúde. Inclusive, tem uma matéria da L muito boa que eu vou deixar na descrição desse vídeo se você quiser conferir. Mas, basicamente, ela fala sobre os ingredientes para tratar a hiperpigmentação. Hidroquinona, corticoide, tretinoína, fenóis, ácido cósico, ácido azelaico e, antigamente, mercúrio. Lembrando que o mercúrio raramente é usado hoje em dia até porque ele traz efeitos tóxicos neurológicos, psiquiátricos, renais, pneumonia e irritação gástrica. Sem se contar que ainda existem outras modalidades de produto, como os clareadores sistêmicos que são via oral ou intravenosa. Sem se contar que não adianta só ter a pele clara, ela tem que ser com aspecto de porcelana, lisa, sem poros aparentes, sem acne e sem cicatrizes. Tudo isso para manter a associação a uma pele extremamente jovem. E mesmo que os produtos que são vendidos para alcançar essas características não falem explicitamente, eles têm ingredientes clareadores em sua fórmula. E assim, só para a gente ter uma ideia do quão a Coreia é boa em marketing, eu tenho absoluta certeza que você já deve ter ouvido falar sobre os famosos 10 passos coreanos para uma rotina de pele saudável. Inclusive, esses 10 passos são 1. Limpeza à base de óleos. 2. Limpeza à base de água. 3. Esfoliação. 4. Tonificação. 5. Máscara. 6. Essência. 7. Tratamento. 8. Creme para a área dos olhos. 9. Hidratação. 10. Protetor solar. Claro que esses passos não precisam ser seguidos o tempo inteiro, né? Como, por exemplo, você não vai esfoliar sua pele todos os dias. Além da febre pelos produtos, temos também intervenções cirúrgicas. A gente já entendeu que os sul-coreanos são obcecados pela beleza e também pela estética. E para piorar, quanto menos você falar que se submeteu a algum tipo de tratamento ou cirurgia estética, melhor é. Lá na sociedade sul-coreana. Para eles, o ideal é que essa beleza seja natural e que venha de berço. Por mais que os procedimentos e intervenções cirúrgicas sejam muito, mas muito comuns lá na Coreia do Sul. Inclusive, os procedimentos que são mais comuns na Coreia do Sul são rinoplastia, plástica no nariz, lipoaspiração e a blefaroplastia, que é a cirurgia na pálpebra, para que a pálpebra se torne dupla. Eu vou falar com mais profundidade sobre esses procedimentos mais para frente aqui no vídeo. E esse assunto tem tudo a ver com o Brasil, porque o nosso país é o segundo em termos de volume de cirurgias plásticas realizadas em território nacional, perdendo apenas para os Estados Unidos. Em 2021, o número de procedimentos desse tipo nos Estados Unidos foi de mais de 7 milhões, enquanto no Brasil quase chegou à marca de 3 milhões. Até porque é importante saber que produtos cosméticos eles não vão fazer milagre. Claro que existem produtos muito bons, mas a gente tem que ter em mente que a principal função do produto é de manutenção e prevenção. E quando o produto é incapaz de resolver aquilo que você está tentando tratar, é que entram os procedimentos e as cirurgias plásticas. Lembra que eu falei das cirurgias mais populares? Pois bem, a blefaroplastia, que nome difícil de falar, é justamente uma cirurgia que vai criar um excesso de pele na sua pálpebra para que ela fique com o aspecto de pálpebra dupla. Esse padrão de beleza relacionado aos olhos inclusive inclui o termo aeguiossal, que se refere ao espaço gordinho por baixo dos olhos e que ajudam a tornar o sorriso com os olhos mais perceptível. E o mais importante é o aspecto de pálpebra dupla, que não é algo tão comum na maioria dos asiáticos. E assim, esse é o momento da gente analisar alguns antes e depois. Para você ver que é uma mudança bem brusca e como é um padrão de beleza, porque a gente vê as mesmas características que eu venho citando ao longo desse vídeo. A sobrancelha reta, a pálpebra dupla, o nariz fino, os lábios nem muito grossos nem muito finos, a pele muito mais clara e também o queixo em formato V. E é claro que não dá para falar de Coreia do Sul sem falar de K-pop. A cultura pop coreana influencia a estética de quem acompanha, os fãs, mas isso começa dentro da própria indústria, com literalmente a formação de padrão de beleza nos idols. Existe todo um processo que as pessoas têm que passar para se tornar um idol, que é um membro de um grupo de K-pop. E isso não se restringe somente a aprender a cantar e dançar. É preciso manter uma dieta restrita para continuar com o corpo magro, ter uma aparência bonita, saudável e não só isso, mas também uma rotina pesada de exercícios, além de diversas restrições na vida pessoal, incluindo não manter um relacionamento. Sem se contar que essas próprias empresas que treinam esses idols colocam uma pressão absurda para que essas futuras estrelas façam cirurgia plástica. E isso acontece antes mesmo dessas pessoas entrarem em algum grupo. O Jimin do BTS inclusive já revelou que chegava a comer apenas um prato de comida de verdade durante a semana inteira e que ele treinava até a exaustão para se manter magro. Outro exemplo são as meninas do Brown Eyed Girls que no começo do grupo elas não faziam tanto sucesso justamente porque elas estavam abaixo do padrão de beleza que a empresa que gerencia elas queria. Além disso, os próprios fãs ou haters colocavam pressão em cima das meninas até que as quatro integrantes passaram por procedimentos para dar uma forçada na estética do grupo e consequentemente na popularidade. Outro exemplo é a cantora Aili que além da plástica e do clareamento de pele passou por um emagrecimento forçado e ela diz que sentiu diferença até mesmo na própria voz depois que ela perdeu o peso mas ela continua com medo de voltar ao peso que tinha antes desse processo. Outro idol que passou por uma situação parecida foi o top do Big Bang o Choi Sing-yoon e ele passou por um processo de emagrecimento fulido. Mais ou menos lá em 2012 uma agência rejeitou ele por ele ser gordo demais e aí esse menino foi lá e perdeu 20 quilos na época para ser aceito e assim ele já era magro. E aí é bizarro porque ao mesmo tempo que a Coreia do Sul é conhecida como um dos melhores países para se fazer cirurgia plástica é também um país que critica quem se submete a esse tipo de procedimento. E aí que vem o quê da beleza natural vangloriada inclusive pouquíssimos são os membros se não 10 que não podem admitir que passaram por algum processo de cirurgia plástica. E isso não fica recebido só para os idols não, tá? pessoas comuns também pegam mal se falar que passou por algum procedimento eu recentemente coloquei boca botox e eu estou amando mas é mais para deixar assim o rosto mais simétrico e aliviar linhas de expressão sem se contar que lá na Coreia isso também tem um quê de machismo porque há alguns homens que não querem se casar quando ficam sabendo que uma mulher passou por intervenções cirúrgicas olha que absurdo ao mesmo tempo é muito comum que os pais deem aos seus filhos a tão sonhada porque lá na Coreia é realmente uma coisa muito sonhada a cirurgia de pálpebra dupla nossa se eles quiserem eu dou assim um pouquinho da minha viu que dá para construir três pálpebras olha minha pálpebra aqui ó é muito grande e essa cirurgia é pelo menos uma delas até porque antes de irem para a faculdade os jovens coreanos investem muito em cirurgia plástica para serem mais aceitos nesses novos contextos que estão entrando como faculdade primeiro trabalho etc e tal isso tudo porque a primeira impressão que uma pessoa causa é extremamente valiosa na Coreia essa pressão é tão grande que no mercado de trabalho sai com vantagem quem é mais bonito ou próximo do padrão de beleza coreano e aí uma característica que é normal a praticamente todo mundo do país que é essa coisa da pálpebra eles acham que é um sinal de tristeza como se a pessoa tivesse com o olho caído viajou legal né detalhe que quando eu digo que a Coreia está exportando sua cultura é porque isso também atrai pessoas de outros países para realizarem cirurgias lá na Coreia e isso acontece principalmente com turistas da China e também do Japão muitas vezes essas mudanças são tão drásticas que essas pessoas não são reconhecidas quando elas passam no aeroporto na hora de voltar para suas respectivas casas por problemas como esses foi criado inclusive um certificado que comprove a realização dessa cirurgia e quando a gente vê o antes e depois gente não é exagero olha o tanto que essa mulher mudou só que um lado não tão legal dessa história são as dívidas e os riscos que as pessoas assumem em busca dessa tão sonhada perfeição lá na Coreia do Sul muita gente se coloca em dívida enorme não fique pensando que essa coisa de cirurgia estética lá na Coreia é reservada só para quem tem muito dinheiro não chegando inclusive ao ponto das pessoas pedirem empréstimo nos bancos para realizar esse tipo de cirurgia isso quando elas dão sorte de serem em um lugar legalizado tudo certinho porque tem muito risco que as pessoas passam até porque nessa vontade insana das pessoas de mudarem suas características e aparência física elas acabam caindo nas mãos de um péssimo profissional e acabam se arrependendo depois de tanto investimento e preparação psicológica até que assim a gente não precisa ir tão longe na Coreia para ver que no Brasil o mesmo acontece a Midori que também tem um canal aqui no YouTube fala mais profundamente sobre essa parte mais obscura dos empréstimos inclusive muitas meninas que trabalham de camgirl vão lá para pagar suas dívidas e na realidade assumem novas dívidas porque acabam querendo sempre mais e mais e mais quando você abre as redes sociais nem elas aliviam todo esse fardo em torno da beleza até porque quando você abre o TikTok lá na Coreia do Sul ele automaticamente vai meter um filtro na sua cara para afinar o rosto como a gente pode ver nesse antes e depois e quando o assunto é redes sociais não fica restrito só aos filtros como também temos inúmeros tipos de conteúdo sem pesquisa sem respaldo nenhum listando quais são as características consideradas padrão entre os coreanos para você se enquadrar e aí eles falam do traço do rosto peso altura medidas tem algumas listas inclusive que começam a taxar uma porcentagem do quanto aquele idol coreano é dentro dos padrões e para os cristais leitores tem uma indicação de livro que aborda justamente esse padrão de beleza lá na Coreia do Sul e também fala muito sobre até que ponto as pessoas vão para conseguirem esse corpo e rosto perfeito o livro se chama se esse rosto fosse meu da Francis Cha a minha conclusão é a seguinte lá na Coreia do Sul começou como um padrão de beleza que foi importado do Japão que foi inspirado no padrão europeu e isso se tornou um ciclo de influência que sai lá da Coreia do Sul e vai para o mundo ocidental e vice-versa chega do mundo ocidental para a Coreia do Sul sem se contar o lado muito obscuro da indústria justamente buscando o melhor resultado e estética para os idols de K-pop e esse sofrimento não afeta só os artistas como também os fãs não vou me adentrar nesse assunto porque não tem tanto a ver nesse vídeo mas se você quiser pode comentar aí agora a minha pergunta é será que a tendência é que esse padrão de beleza cresça cada vez mais e muito além do que só ficar na Coreia ou você acha que a gente vai ter agora uma tendência de valorizar a beleza natural estou muito ansioso para os seus comentários meu cristal deixe o seu like muito obrigado a sua companhia muito obrigado aos cristais membros e te espero no próximo vídeo neném o o o o o o o o o Tchau, tchau.